Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com três Ns no final, e hoje eu vou falar de animações. Mais especificamente sobre a ideia de que animação é uma coisa pra criança. Uma das motivações pra fazer esse vídeo foram os trabalhos mais recentes da Pixar, Luca e Soul. Justamente porque a Pixar normalmente é uma daquelas raras exceções de filmes animados que o senso comum acha aceitável que os adultos vejam, sem ser só aquela coisa de diversão pra toda a família, sabe? E a recepção desses dois filmes foi bem diferente entre si. Vamos começar falando de Luca, que inspirou essa crítica aqui do New York Post. Abre aspas. De vez em quando a Pixar faz um filme pra crianças. Claro, toda a obra do estúdio de animação é supostamente direcionada aos pequenos. Mais frequentemente os filmes saem mais como uma aula de psicologia básica, mergulhando na busca de um adulto por propósito. Ou nas funções do cérebro humano, com o objetivo de fazer millennials nostálgicos chorarem. Numa mudança de ritmo bem-vinda, Luca, seu último e agradável filme, buscar a aprovação dos pequenos e não de Carl Jung. Fecha aspas. E aí, quando a gente vê a recepção de Soul, o filme anterior da Pixar, teve esse texto aqui, chamado Em que momento a Pixar esqueceu que seus filmes, às vezes, também são vistos por crianças? Falando sobre como que os temas metafísicos abordados no filme são muito difíceis ou desinteressantes pras crianças. O texto fala sobre como a Pixar só tem feito filmes sobre a morte. E olha isso aqui, abre aspas. Já nessa década, não é absolutamente exagerado dizer que os filmes da Pixar só são acessíveis em seu conjunto para cérebros adultos não distraídos. Que ninguém tente ver Soul espiando o celular de vez em quando, hein? Só às vezes os roteiristas recordam que se supõem que há crianças vendo e incluem alguma passagem puramente infantil. Há em Soul pouquíssimos momentos de puro pastelão. Faz muito sucesso entre as crianças uma piada que dura apenas dois segundos. Quando as almas comem pizza e, como são imateriais, a comida sai igual a como entrou. Fecha aspas. Ou seja, o momento que teoricamente seria feito para crianças do filme é a piada escatológica. Primeiro que tanto o Luca como o Soul receberam nos Estados Unidos a classificação PG, que quer dizer Parental Guidance. Ou seja, pessoas de qualquer idade podem assistir, mas pais, deem uma olhada aí se é adequado para os filhos de vocês. Só essa indicação já quer dizer que o filme pode ter cenas ou questões temáticas que sejam complicadas para as crianças. E aí vamos deixar isso guardado. Segunda coisa, a definição de criança é muito ampla, né? Por exemplo, tem esse site que chama Common Sense Media, que normalmente os pais trocam ideias sobre os filmes para verem se eles são adequados ou não. E lá existe a sugestão de que Soul seja visto por pessoas a partir de oito anos de idade. Enquanto o Luca é a partir de seis anos de idade. E assim, já é importante destacar que quando você é criança, dois anos de diferença são uma diferença absurda. Tanto no desenvolvimento, na sua capacidade de abstração, na sua capacidade de entender textos, piadas e tudo mais. Uma criança de seis anos acabou de começar a ler, na maioria dos casos. Já uma criança de oito anos, dependendo ao acesso que ela tem, ao estímulo que ela tem, pode ler muito mais, já pode estar procurando suas próprias formas de entretenimento. Meu caso, por exemplo, com seis anos eu lia Gibis da Turma da Mônica. Com oito anos eu já estava lendo Tolkien. Não é para dizer que, ai, toda criança de oito anos tem que ler O Hobbit. Mas sim que eu com certeza não conseguiria ler esse livro aos seis anos. E óbvio que o desenvolvimento varia muito entre crianças. Mas se você tem um filme que é indicado para a partir dos oito anos, talvez as crianças de seis anos não vão mesmo aproveitar tão bem assim. Enfim, todo esse parênteses para dizer qual a idade dos filhos da pessoa que escreveu esse artigo que eu li sobre Soul. Seis anos e dois anos. Então sim, a pessoa escreveu um artigo todo reclamando que a Pixar não faz mais filme para criança, porque sentiu que o filme Soul não foi feito para o filho de dois anos de idade dela. Não estou nem falando do de seis anos, ela queria que o de dois anos entendesse super o filme. Mas enfim, o que esses dois artigos têm em comum? A expectativa de que a Pixar tem que fazer filmes para crianças. Filmes que entretenham a família toda, mas que de jeito nenhum deixem a criança de lado. E que coisas como discutir temas mais sérios, ou não ter a quantidade suficiente de piadas de cocô, automaticamente querem dizer que o estúdio estava deixando de lado o público infantil. E tem tanta coisa errada sobre isso que eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender por que aqui no Ocidente, animação é algo considerado para crianças. Segundo, por que eu falei sobre aqui no Ocidente? Porque sim, em outras sociedades a gente tem uma relação completamente diferente com animação. Nos animes, por exemplo, existem histórias para vários grupos demográficos diferentes. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E terceiro, por que que algo que é feito para crianças não tem o direito de ser profundo ou fazer pensar? Porque se for feito para criança, tem que ser algo considerado menor, barato ou inferior. E se existe algo para crianças, o que seria, entre muitas aspas, coisa para adulto? E qual é o resultado disso nas obras que vão ser voltadas para esse público dentro das animações? Então bora que a gente tem uma jornada meio longa pela frente. Para começar, eu acho importante falar que a animação é um processo, uma técnica, uma linguagem para criar obras audiovisuais. Ou seja, não é um tipo de história. A animação pode ser usada para contar uma história fofa do ursinho Puffy. Para mostrar um futuro de ficção científica, como em Love, Death and Robots. Para criar um drama psicológico intenso, como em Perfect Blue. Dá para contar qualquer tipo de história usando a animação. Então dizer que a animação é algo para crianças é tão sem sentido quanto, sei lá, dizer que filmes gravados com câmera 4K são só para idosos. Não faz sentido porque você está falando de um processo, de uma linguagem. E não de uma história específica ou de um estilo visual específico. E realmente, no começo não existia tanto assim essa história de que a animação era para um ou para outro público. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. Tá, não. Na verdade, tudo mudou quando teve um código de condutas morais chamado Race Code, que determinou o que podia e o que não podia nas obras audiovisuais no cinema. E aí, depois disso, chegou a TV e estipulou que os sábados de manhã eram o horário para a criança ver desenho com animação de baixa qualidade e com um monte de comercial no meio. Para, 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 parou, parou, parou. Oi, Mikannn. Ó, isso aí, ó, eu vou falar no meu vídeo. Essa parte aí que você ia começar a falar, eu vou falar no meu vídeo. Então, para quem está assistindo aí, termina de assistir e vai assistir meu vídeo depois. Porque eu me esforcei muito por ele. Um beijo. Pois é, gente, vocês caíram na collab surpresa. Esse vídeo aqui foi feito em duplinha com o Hora Thiago, que tem um canal incrível aqui no YouTube. A gente estava conversando outro dia e descobriu que os dois iam fazer vídeos sobre animação ser ou não coisa de criança. Então, a gente decidiu se unir e fazer dois vídeos que se complementam. No vídeo dele tem toda essa explicação histórica de como que o mercado de animação mainstream no Ocidente foi praticamente reduzido a obras voltadas para o público infantil. Além de vários outros assuntos que vão complementar muito o que eu vou falar aqui. O link está na descrição para vocês verem depois desse vídeo. Mas uma coisa que o Thiago fala e que eu acho que é muito legal trazer para cá é a pergunta. A gente está falando que uma coisa não é para a criança porque ela não vai entender os temas? Ou porque a gente está pensando só em público-alvo, nicho de mercado? E de que forma que isso limita os temas de uma animação? Pois é, pode limitar e muito. No TV Tropes tem uma página todinha voltada a esse fenômeno chamado Gueto Etário da Animação. Que fala justamente sobre como, principalmente na segunda metade do século XX, a ideia dominante era de que a animação era uma coisa praticamente só feita para crianças abaixo de 12 anos. E que isso começou a ser quebrado ao longo do tempo por alguns fatores que eu vou comentar aqui depois. Mas um dos principais deles é a popularização dos animes no Ocidente. Pois é, porque essa ideia de que a animação é para criança e só para criança é uma visão muito ocidental da coisa toda. No Japão, a animação é muito mais vista como aquilo que eu falei mais cedo. Uma de muitas formas de contar histórias. E assim como tem histórias para todas as idades, também tem anime para todas as idades. E a distribuição é bastante segmentada de acordo com o público-alvo. Quem vê anime provavelmente já ouviu falar dos termos shonen, shoujo, senen, josei, etc. Mas assim, antes de eu entrar nisso, eu já queria avisar que isso é uma denominação que vem principalmente do mercado de mangá. Então não vai necessariamente servir assim 100% para a indústria de animação, tá? É só para guiar um pouco a nossa discussão, mas eu devo fazer um vídeo só sobre demografias mais para frente. Enfim, esses termos shonen, shoujo, etc. se referem à demografia, ou seja, público-alvo daquele mangá. Gente, se tiver vazado um barulho nos últimos minutos é porque meu vizinho decidiu fazer uma reforma no meio da tarde. Peço desculpas, mas espero que não esteja vazando mais nenhum som aqui. Isso porque no Japão os mangás costumam ser publicados em revistas que reúnem vários títulos por semana, por mês, ou a cada dois meses, enfim. Por exemplo, se você pegar a mais popular, que é a Weekly Shonen Jump, ela tem mais de 20 mangás que lançam capítulos nela. Tem One Piece, Black Clover, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter. E todos esses que eu citei tiveram adaptações populares para anime, aliás. E é por isso que os nomes que a gente usa para a demografia de mangá, muitas vezes acabam sendo usados para falar de alguns animes também. Mas basicamente, a Shonen Jump, como tem no próprio nome, é uma revista shonen. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os mangás que saem nela tem como público-alvo garotos adolescentes. Mikann, isso quer dizer que só garotos adolescentes podem ler? Não, isso é só uma definição comercial. Eles reúnem várias histórias feitas para o mesmo público-alvo, na mesma revista, para ficar mais fácil de vender, né gente? E é aí que a gente entra no tema do vídeo. Porque tem mangás para todas as demografias, basicamente. Inclusive, Jose e Senen, que são voltados mais para mulheres e para homens adultos. Lobo Solitário, por exemplo, saiu na Weekly Manga Action, que é uma revista Senen. Akira saiu na Weekly Young Magazine, que é outra revista Senen. E sim, para não deixar nenhuma dúvida de que o conteúdo é voltado para adultos, normalmente essas revistas têm na capa umas modelos em poses bastante sugestivas até. Eu acho legal, inclusive, dizer que demografia não é a mesma coisa que gênero, tá? Shonen, que é voltado para garotos adolescentes, não é só história de lutinha. Shoujo, que é para meninas adolescentes, não é só história de romance. Tem um vídeo muito legal que a Mo e o Jackie fizeram sobre isso lá no Omelete. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês saberem mais, só para eu não ficar muito tempo nisso. E assim, apesar da televisão e do cinema não usarem essa mesma classificação demográfica das revistas de mangá, como eu falei, é extremamente comum que os mangás sejam adaptados para animações. Eles virem animes. O que vai resultar, na maioria das vezes, em produções que são correspondentes ao tipo de história contado nos quadrinhos. Por exemplo, você pode dizer com uma certa convicção que o anime de Naruto e a continuação dele, né, o Boruto, vão fazer sucesso entre o público infanto-juvenil, principalmente entre meninos. O que com certeza não quer dizer que só essa galera vai curtir, tá? Não estou falando isso. Eu, inclusive, fui uma menina adolescente que gostava de Naruto, por exemplo. E sou uma mulher adulta que gosta de My Hero Academia, que é outra história shonen. De novo, é só questão de segmentação de mercado. E aí vem a outra parte da segmentação, que é a mais adequada, na verdade, quando a gente fala de anime para a TV. A dos horários na televisão. Diferente do mangá, que a pessoa escolhe a revista e compra a que mais apetece, na TV, tradicionalmente, a família inteira tinha um aparelho só, ou dois no máximo. Então, meio que você tem os horários mais adequados para cada idade. Ou até horários em que a família inteira ia assistir. Então, para você ver para que público que uma história é feita, você normalmente, mas nem sempre, eu já vou entrar nisso, olha o horário em que esse anime é exibido. Por exemplo, um anime como Boruto, que é para esse público mais novo e, teoricamente, pode ser visto pela família toda, já passou por horários como 6 da tarde e 7 e meia da noite. Ou seja, pegou o horário nobre da TV japonesa. Nesse tipo de horário, a ideia é que a obra sirva para todos os públicos. Inclusive, até para crianças, porque a família toda está vendo naquela hora. E eu acho que um caso muito legal para demonstrar isso é o de Crayon Shin-chan, que usaram de exemplo nesse livro aqui, chamado The Anime Ecology. Shin-chan foi publicado em revistas como a Weekly Manga Action e a Mangatown, que são revistas CNN, ou seja, para adultos. Então, sim, Shin-chan saía na mesma revista que publicou Lobo Solitário e Oldboy, tá? E aí, olha só, quando foram lançar um anime de Shin-chan em 92, ele pegou o horário nobre também. Passava entre 7 e 7 e meia da noite. Só que é uma história para adultos. Então, para ficar mais adequado para crianças, eles deram uma diminuída no conteúdo mais pesado que tinha no mangá. Então, sim, se você for olhar o horário nobre da TV japonesa, dá para dizer que os animes também são focados em um público família toda. Ok, histórias com mais sangue e insulações sexuais do que a gente veria sendo considerado um desenho para a família toda no mercado ocidental. Mas, de qualquer forma, né? Para a família toda. Só que não tem só esse horário de exibição, né? Você tem horários de exibição de anime de manhã, no fim da tarde, e até de madrugada, que são os chamados Shinya Anime, os animes do meio da noite. E esses são uma programação mais focada em um público jovem adulto. Às vezes otaku, às vezes não. Um exemplo desse tipo de programação é o Noitamina, que sim, é animation ao contrário. É tipo Alucard, que é Drácula ao contrário. Enfim, esse bloco de animação passa desde 2005, nesse horário aí, lá para meia-noite 45, 15 da manhã, e traz uns animes mais diferentões. Seja adaptações de histórias para adultos, como Honey and Clover e Parakiss, que são mangás de Osei, até histórias shonen mais diferentonas, tipo The Promised Neverland, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Tem alguns trabalhos também que não adaptam mangá, tipo Anohana, que virou o mangá shonen depois do anime, né? Ou The Tatami Galaxy, que é uma adaptação de livro. E entre as histórias do Noitamina, você tem todo tipo de coisa, desde uma história de serial killer com drama psicológico, como Erased, que também tem vídeo aqui no canal, ou histórias que discutem transgeneridade, como Wondering Sun. E tudo isso é animação. Eu acho que uma coisa muito legal é a gente ver como essa programação se diversificou ao longo dos anos. Tem esse gráfico que postaram no Reddit com os horários que passavam anime nos canais da TV japonesa ao longo dos anos. E a gente vê que eles começaram com um foco muito grande no horário nobre, entre 18 e 19 horas. Mas que isso começa a se diversificar nos anos 90. Aí nos anos 2000, a programação noturna começa a ser mais viável. E hoje em dia a gente vê que o foco mesmo é na programação a partir das 22 horas. Ou seja, pra um público mais jovem, adulto. E sim, o público otaku normalmente tá incluso nessa galera. Isso quer dizer que anime não seja pra criança, como muitos fãs de anime acabam defendendo e dizendo Ah, isso não é desenho, não é pra criancinha. Naruto é muito maduro. Não, não quer dizer. Quer dizer que existe anime pra uma diversidade imensa de públicos. Inclusive pro público infantil. Você tem o anime do Doraemon, por exemplo. O anime do Pokémon, que são animes voltados pra esse público Kodomo, que é criança. Mas já que a gente tá falando de público infantil, entre essas obras voltadas pra esse público, estão os filmes do Hayao Miyazaki. E sim, esse é o momento em que eu falo do estúdio Ghibli. Então eu espero que o canal não tome um strike. Acho que inclusive que vocês podiam comentar aqui embaixo Ghibli não dá strike nesse vídeo. Pra eles não derrubarem o meu canal, por favor. Mas vamos lá então. É meio óbvio, mas é importante estabelecer que filmes animados são diferentes dos animes serializados que passam na TV, tá? Mas o Miyazaki já trabalhou nessas duas coisas. Assim como já desenhou mangá também. E ele há décadas é bastante crítico em relação à indústria de anime serializado. Nesse livro aqui, que reúne várias palestras e artigos do Miyazaki, ele fala assim, abre aspas. Um fabricante de brinquedos paga 60% do seu orçamento de marketing pra uma empresa de animação. Isso é o mesmo que transformar um produto em animação pra que crianças comprem. A realidade é que adultos estão descaradamente produtizando a animação. E o mundo do anime faz seus negócios a partir de temas como partir para novos horizontes ou o amor, enquanto finge que não tem consciência dessa realidade comercial. Fecha aspas. Então assim, dá pra ver que ele tem muitas críticas ao mercado. Essa crítica aqui é bem antiga, mas ele continua falando essas coisas até hoje. Mas o Miyazaki também fala que um dos objetivos que ele tem é o de criar histórias que as crianças fossem gostar de assistir. Nessa palestra, ele fala sobre como ele passou 20 anos fazendo filmes sobre o que ele gostaria de ver na época que ele estava na terceira série. E aí, quando os filhos dele tinham uns 3 anos de idade, ele fez filmes pra 3 anos de idade. E mais e mais filmes conforme eles foram crescendo. Aí, quando os filhos dele foram ficando mais velhos, ele começou a pensar em fazer filmes pra outras crianças, além só dos filhos dele. Um exemplo que eu até citei no meu vídeo da carta pro Hayao Miyazaki é o da Viagem de Chihiro, que é uma história feita pra meninas lá pelos seus 9 ou 10 anos. Que é uma história de amadurecimento. Só que assim, apesar do Miyazaki fazer filmes pra crianças, ele não menospreza a inteligência delas. Ele, inclusive, nesse livro aqui, ele falou super mal dos filmes da Disney nos anos 80. Mas fãs da Disney não xinguem o Miyazaki ainda, eu juro que é interessante o que ele fala, tá? Bom, abre aspas. Então, na minha perspectiva, mesmo se forem leves por natureza, os filmes mais populares e comuns ainda devem ser cheios de uma pureza emocional. Existem poucas barreiras de entrada nesses filmes. Eles devem convidar qualquer um a entrar. Mas as barreiras pra sair devem ser altas e purificantes. Filmes não devem ser produzidos por tédio ou nervosismo ociosos, ou usados pra reconhecer, enfatizar ou amplificar a vulgaridade. E nesse contexto, eu devo dizer que odeio os trabalhos do Disney. A barreira tanto de entrada como de saída dos filmes da Disney é muito baixa e muito ampla. Pra mim, eles não mostram nada além de desdém pelo público. Fecha aspas. Então assim, o Miyazaki quer fazer filmes que inspirem as crianças, que quem vê já possa sair edificado de certa forma. Que essas histórias mudem quem assistir, seja criança ou não. Mas o foco é nas crianças mesmo. E isso vai pros outros filmes do Estúdio Ghibli também. Não é à toa que em 1988, quando teve a estreia do meu amigo Totoro, que é um filme que tem uma vibe muito mais tradicionalmente infantil e tudo mais, a estreia foi, na verdade, uma estreia dupla. Ele foi pros cinemas em sessão dupla com o Túmulo dos Vagalumes, filme do Sautakarrata que é super pesado, sobre guerra. Ou seja, os dois filmes foram feitos pra família toda ver. Mesmo se muitas pessoas acharem que o Túmulo dos Vagalumes possa ser inadequado pra crianças. Porque ele discute esses temas como guerra, morte, luto. Um pouco que nem as pessoas pensaram sobre Soul, se a gente for parar pra pensar, né? Sim, eu juro que esse vídeo ainda é sobre isso, tá? Mas com todo esse meu papo, deu pra ver que no Japão, o mundo da animação é bem diversificado, né? Você tem animação em vários horários do dia, focados em vários públicos diferentes, do infantil até o adulto. E nos filmes a gente vê essa mesma diversidade. Apesar de eu ter usado como exemplo aqui o Estúdio Ghibli, que tem um público-alvo mais infantil, ou até infanto-juvenil, dependendo do filme, tem vários filmes pra públicos mais adultos, como Akira, Ghost in the Shell, os filmes do Satoshi Kon, em muitos casos. E olha só que interessante! Foram obras como essas que ajudaram a quebrar um pouco a barreira de idade da animação no Ocidente. Como o Tiago fala no vídeo dele, lá pro meio do século XX, se estabeleceu essa ideia de que a animação ou era filme da Disney, ou então era aquela animação super limitada que a Hanna-Barbera popularizou. Sabe aquela que o personagem usa gravata pra eles não terem que animar o resto do corpo? É essa. O mais tradicional era que existissem blocos de programação, principalmente no sábado de manhã, voltados pra animações infantis. Enquanto no Japão, a gente tinha o começo da popularização do anime como algo pra família toda, mas no bloco de horário nobre. Isso não quer dizer que não tinha animação ocidental que passava no horário nobre pra família toda, tá? Por exemplo, existiam os Flintstones, os Jetsons, que eram as tais das sitcoms animadas, né? Começaram no horário nobre, e depois foram reprisadas aos sábados de manhã. Mas o desenho animado, tirando algumas exceções, era visto como algo de baixa qualidade, história mais ou menos, que muitas vezes era basicamente um grande comercial disfarçado de programação. Tipo o boom que teve de animação de brinquedo nos anos 80, né? Que ia desde He-Man, que acabou dando certo, virando um clássico e tal, mas ia até coisas como o desenho do Cubo Mágico. Enfim, aí, entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 2000, a gente teve algumas mudanças em relação a isso. Primeiro, popularização dos animes no mercado estadunidense. Já tinham rolado algumas tentativas, tipo lançar Náusica do Vale do Vento, numa versão mega cortada e tosca, tentando justamente pegar um filme que já era feito pra crianças pelo Miyazaki, e transformar em um filme mais de criança. Tirando completamente as nuances da história, vendendo como um filme bem infantil, de ação e aventura, com bem versus mal. E eu super daria mais detalhes sobre isso, mas eu já fiz isso no meu vídeo de Náusica, que foi derrubado pelo estúdio Ghibli. Então, quem quiser saber mais, dá uma pesquisada aí, porque eu não vou falar com risco de tomar strike, é isso. Mas, enfim, o que bombou mesmo foi quando chegou Akira, um filme baseado em um mangá CNN, cheio de violência no mundo distópico, cyberpunk. Ele conseguiu ser lançado pro público que devia mesmo, e conseguiu espalhar aquela ideia de olha só, uma animação que não é pra criança. Sendo que, né, já existia um trabalho de animação que não eram feitos pra criança no ocidente, como Heavy Metal, por exemplo. Mas essa mudança ainda não tinha vindo com muita força, depois que a gente teve uma onda de animações feitas pra adultos a partir dessa mesma época. Eu acho que o exemplo mais marcante é o Simpsons, que também seguia esse formato da sitcom animada. E se você quiser saber mais sobre o que é uma sitcom, tem um ficcionário inteiro sobre isso, linkado aqui na descrição. Mas, assim, mesmo tendo decaído nos últimos anos, não dá pra dizer que o Simpsons não é uma série de sucesso. Ela já tem mais de 30 temporadas e 700 episódios, e é a sitcom que tá no ar há mais tempo na TV nos Estados Unidos. Mas a gente pode dizer que o Simpsons, como sitcom, ainda é uma animação mais voltada pra família toda, não só pros adultos, né? Só que nos anos seguintes, a gente teve um boom de animação que com certeza não era pra crianças. Tipo, Beavis e Butthead, South Park, Family Guy, Happy Tree Friends, e várias outras aí, entre os anos 90 e os anos 2000. E a partir delas, surgiram várias outras. Só que, em geral, essas animações tinham uma coisa em comum. A grande maioria era o que tem no Tiffy Tropes como Animated Shock Comedy, ou Comédia Animada de Choque. Ou seja, programas animados que querem tirar risada chocando você. Seja com piadas vulgares, muito palavrão, humor macabro, violência e tudo mais. Isso me soa meio como uma tentativa de se distanciar o máximo possível de qualquer coisa que pudesse indicar que era uma história feita pra crianças. Eles não queriam ser confundidos, sabe? Então invocavam o que é super adulto, sexo e violência. Eu até gosto de falar que ter esse tipo de coisa costuma ser um tiro no pé. Porque você fica parecendo menos adulto e mais adolescente. Eu acho que eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre Love, Death and Robots, por exemplo. Que, ai, pra ser adulto eu vou botar umas mulher pelada aqui. Mas, de qualquer forma, foi uma popularização das animações pra adultos. Meio que se prendendo nesse próprio formato, que é bem restrito, mas, ao mesmo tempo, se livrando um pouco dessa limitação aí do tal do gueto de idade da animação. E isso possibilitou que surgissem experimentações. tipo o Adult Swing, que começou como um bloco, né? Com programas voltados só pro público adulto. Como o Harvey, o advogado, o Frango, o robô. E que, eventualmente, não precisava ficar preso só na comédia. Hoje em dia, por exemplo, o Adult Swing, ele ainda passa essas séries que vão pra esse humor mais adulto, entre aspas, ou flertam muito com ele. Que um exemplo bom eu acho que é o Rick and Morty, porque ele traz essas coisas, ele traz essa coisa da comédia de choque muitas vezes ainda. Mas eu acho que ele conseguiu superar um pouco isso e trazer algo a mais. Mas aí você tem séries que não precisam mais desse tipo de humor. Por exemplo, Primal, que é uma história super autoral do Genji Tartakovsky. E passa no Adult Swing. E a própria Netflix, hoje em dia, é casa de várias animações voltadas pro público adulto. Muitos, infelizmente, caem nessa vibe que eu morro de preguiça, que parece tudo clone de Family Guy. Mas tem outras que conseguem tratar de temas mais adultos sem necessariamente cair nessa armadilha. Um exemplo que eu gosto muito de citar é The Midnight Gospel, que é uma série voltada pra adultos e tem discussões incríveis sobre consciência, morte e luto. Infelizmente, no cinema, a gente ainda tem muitos passos a dar. Já foi uma conquista quando a Pixar conseguiu romper um pouco essa barreira, né? E se tornar um estúdio que faz filmes pra crianças, mas que adultos também se emocionam vendo. Só que, apesar de existirem várias animações feitas pra públicos mais velhos além da Pixar, elas nem sempre conseguem público ou reconhecimento nas premiações. Eu vivo citando o exemplo do Oscar de melhor animação aqui no canal pra vocês. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes. Vai ter vídeos na descrição que eu falo mais a respeito disso. Mas, assim, é muito raro que filmes que não tenham um público primariamente infantil ou que, mesmo infantis ou infanto-juvenis, lidem com temas mais pesados como a ganha-pão ou o Persepolis. Ou até filmes pra adultos numa vibe bem tradicional que usam a técnica da animação, por exemplo, os filmes do Wes Anderson, sejam ao menos indicados. E mesmo se forem, como alguns dos exemplos que eu citei ou até os filmes do Wes Anderson animados, a maior parte dos votantes nem assiste aos filmes indicados. Tem umas matérias terríveis que falam sobre como eles normalmente ou só votam direto na Disney e a Pixar sem nem ver, ou perguntam pros netos o que eles gostaram de ver. E, assim, é claro que a gente tem que pensar que a média de idade dos votantes do Oscar é de 63 anos. Então, uma galera que cresceu vendo TV justamente no período em que desenho animado era considerado esse produto de baixa qualidade, feito pra vender bonequinho pra criança. E que, no cinema, toda animação era a Disney. Aí a Pixar fez uns negócios legais que adulto também pode gostar, sem passar vergonha. Mas ainda é pra criança no fundo, no fundo. Então, essas pessoas têm essa ideia da animação que é muito engessada, né? E isso tá mudando ao longo dos anos. Eu acho que a gente vai ter daqui a um tempo a galera que cresceu vendo anime ou cresceu vendo animações mais pra adultos, conseguindo mais poder e subir na indústria pra conseguir meio que ditar as coisas. Mas, enquanto isso, ainda persiste na cultura geral essa ideia de que toda animação é pra criança. Tem que ser pra criança. E até pior do que, isso. Que ser pra criança é sinônimo de ser de qualidade mediana ou baixa, sem complexidade nenhuma. Um exemplo bem legal disso é desse livro aqui chamado Millennial Monsters, em que a autora cita o exemplo da localização do primeiro filme de Pokémon pro Ocidente. E de como tem todo aquele discurso do Mewtwo sobre como ele tava errado, foi uma da hora o Ash se sacrificar e tal. Aquilo, na verdade, nem existe na versão japonesa. Diz que pra localização eles tiveram que deixar a história mais preta e branca, em vez de ter os tons de cinza que costuma ter nas histórias japonesas. Diz que falaram literalmente que crianças americanas precisam ter a mensagem martelada na cabeça. E é óbvio que em uma cultura que pensa isso das próprias crianças, o filme como Sou, que inclusive é mega explicado, toma cuidado pra colocar a moral da história e tudo, ainda assim é considerado adulto demais. O problema não é uma animação ser feita ou não pra crianças, mas que tipo de ideia a gente tem das nossas crianças. eu sinto que as pessoas subestimam a capacidade de compreensão e de abstração que as crianças têm às vezes. E enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu me lembrei de uma vez que uma colega de trabalho me falou anos atrás que o filho dela estava viciado em Princesa Mononoke, um filme do estúdio Ghibli. Aí eu fiquei pensando nisso e esses dias eu fui falar com ela, fui mandar uma mensagem e perguntei quantos anos ele tinha naquela época. Sabe que idade ele tinha? Três anos. A Princesa Mononoke é um filme que não deixa tudo explicado. É um filme que tem personagens cinzentos, tem questões morais complexas, que tem sangue e tem violência. Mas mesmo assim, uma criança de três anos conseguiu entender e amar a ponto de ficar pedindo pra ver toda hora. É óbvio que nem toda criança vai se interessar por tudo e isso varia muito de acordo com a idade também. E eu não estou dizendo que é pra criança de três anos verem Princesa Mononoke necessariamente. Mas eu acho que dizer que uma história é pra criança ou não só porque ela lida com temas que são difíceis de explicar o que é é uma coisa que, como o Mezaki falou, é colocar uma barreira muito baixa de entrada e de saída em uma história. E por outro lado, achar que uma animação é pra uma criança só por ser uma animação é no mínimo ignorância. Enfim, eu estou falando aqui há mil anos, mas basicamente não. Nem toda animação é pra criança, animação é um formato, uma técnica, uma mídia e não um tipo específico de história. Então podem existir animações pra todos os tipos de público. E mesmo quando é pra criança, isso não quer dizer que ela tenha que baixar o nível da sua narrativa. Basicamente, confia que seu filho é mais inteligente do que você pensa. E mesmo que se ele não entender 100% das coisas, ele vai crescer um pouco enquanto assiste. E também, dá um Google antes só pra ver se não é uma animação voltada 100% pra adultos mesmo. A não ser que você queira acabar que nem as famílias que levaram as crianças pequenas pra ver só o set party, o que infelizmente foi mais comum do que devia. Lembrando que aqui na descrição tem o link pro vídeo do Thiago, que tá maravilhoso e complementa muito tudo que eu falei aqui. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.